Em conformidade com a Lei Estadual 499-2005-AVUS, Reorganização Administrativa do Estado de Roraima, é correto afirmar que prestar consultoria afeta a secretaria para as tomadas de decisões e promover iniciativas necessárias referentes às atividades às quais estiver envolvida, são algumas das competências do Gabinete, de secretário adjunto. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 14 A consultoria técnica compete, inciso 4º, prestar consultoria afeta a secretaria para as tomadas de decisões, inciso 5º, promover iniciativas necessárias referentes às atividades às quais estiver envolvida.